Mas agora vamos mostrar o lançamento de mais uma academia da Praia da Costa, é a Bodyfit. Qual que é o conceito da academia e o que vocês estão trazendo de novidade aos capixabas? A gente dá mais uma opção de um local bacana, um lugar aconchegante, bons equipamentos, a sala toda aclimatizada, esse ambiente saudável, legal, para a pessoa ter outra oportunidade. Então nessa reta final para o verão a gente fez tudo para que a academia já estivesse funcionando, para aproveitar as pessoas que querem ainda, ainda dá tempo. Vem conhecer o ambiente, fazer uma aula experimental, conhecer essa nova oportunidade que a gente está dando às pessoas, de um novo espaço, um local que vocês vão ver, agradável. Sempre pensando no melhor para o cliente, porque para a gente o interessante é o cliente, é o bem-estar do cliente. Só assim a gente vai conseguir ter o futuro que a gente almeja. Eu quero prestar um atendimento de primeira, quero que minha equipe, como é que eu vou dizer, trate muito bem, dê todo o aparato aos alunos. Eu acho que é isso que é o fundamental, até porque a academia, por mais equipada, por melhor que seja, se ela não tratar bem o aluno, o aluno vai para o outro, ele procura uma academia que trate bem. Então é isso que eu bato muito nessa técnica com a minha equipe, eu quero que eles tratem muito bem os alunos. Eu quero que os alunos sejam muito bem tratados aqui, sejam muito bem atendidos, desde lá da recepção até aqui a sala de musculação e a das outras salas, tem que ter isso. Eu espero que as pessoas, pelo menos, venham e deem uma olhada, deem uma conferida, vão ser muito bem atendidos aqui. Por mim, pelo Cleuton, meu sócio, pelo Gleitson, meu coordenador aqui e por toda a equipe. Com certeza. Então você que está em casa, larga de preguiça, comece uma vida nova. Segunda-feira já está aí, o final do ano também, o verão chegando. Então nada melhor que mudar de ares e começar na Body Fit. Eu tenho certeza que quem conhecer a academia vai gostar bastante, que é uma academia que tem uma capacidade de expansão enorme e o que já temos já me deixou bastante satisfeito e o que está para vir vai, provavelmente, me deixar mais ainda. O que você acha dessa ideia de trazer uma loja de suplementos para a academia? A ideia foi muito boa, o pessoal que está investindo aqui nessa academia já associaram a essa loja de suplementos. Tem também o Pilates lá embaixo. Você suplementa tudo a ver com malhação, com academia, você toma seu pré-treino antes de vir malhar, compra o seu e-protein, enfim, né? Diversos suplementos para você associar a uma alimentação saudável e com a musculação em uma academia de qualidade. Gostaria de agradecer e mandar um beijo enorme para a Nete, a mãe do Cléuton, para o Cléuton, o Giovanni, para o Roberto também e todo mundo que estava no lançamento da Body Fit. Eu tenho certeza que será um sucesso essa academia. Um beijo para todos vocês e, como eles disseram, ainda dá tempo, corre para uma academia que ainda é hora de ficar com o corpo em dia.